Salve raça, estamos aí hoje, Rômodel Cria na área, trabalho com posicionização de roupas, murais, arte plástica no geral. Recebi o convite da agência do esporte, junto com a Bosca, para fazer um live com a arte mochila, parede, nesse evento muito foda. E o principal, toda a grana dessas mochilas, dessa exposição, vai ser revertida para um projeto social. Isso podem contar comigo sempre, graças muito foda projetos sociais, tamo junto, valeu!